e fala pessoal bom dia já estamos aqui na caminhada aí o corpo e mente tem que estar ligado tem que estar ligado vamos para cima vamos para cima fazer uma caminhadinha aqui é esperta a paisagem bonita a manhã de manhãzinha pá e é isso aí sendo mais na passada devido os compromissos a gente não conseguiu fazer a caminhada mas hoje nós vamos firme aí se deus quiser tamo junto bom dia boa semana segunda-feira braba promete braba no bom sentido e é isso aí tamo junto pessoal aproveitando que eu tô aqui na caminhada eu tenho um tempo para conversar você que é de outra cidade aí ó e quiser levar um aplicativo de sucesso para a sua cidade é só clicar em algum link ligar nesse telefone que tá aparecendo aí que nós vamos levar a metodologia do vinte buscar aí para a sua cidade né para quem não sabe vinte buscar um aplicativo de mobilidade urbana concorrente da uber da 99 que tem um estilo diferente de ser né a gente tem a ideia de valorizar o motorista né fazer com que o motorista trabalhe feliz né que pega corrida contente então é por isso nós que o vinte buscar é um sucesso aqui na cidade de posse de caudas é um sucesso nas cidades que nós estamos implantados e você quiser ter o aplicativo na sua cidade é só entrar em contato pelo número de telefone aí ou ligar ou então clicar em algum link aqui para você conhecer mais aí sobre o aplicativo tá bom pessoal é isso aí vamos para cima vamos para cima segunda-feira segundou e vamos na caminhada e eu para quem não viu aí acho que um vídeo anterior eu destravei aí um churrasco de negócio onde eu participei inclusive hoje um amigo que eu conheci lá em uma dessas troca de mesa que são vários empresários a gente senta em várias mesas né e um deles me chamou hoje querendo levar o aplicativo 20 buscar lá para a cidade dele então é isso aí é aquele negócio cara quem não é visto não é lembrado né e eu por muito tempo deixei essa questão das redes sociais meio apagada aí postando coisas aleatórias sem divulgar o meu negócio e agora a gente destravou e vamos para cima e Deus abençoe a vida de vocês eu fiz boa segunda e já cansei sedentarismo é isso aí fica com Deus força garra fé persistência que a gente consegue os objetivos e falei pessoal aqui ó e de volta dá dois quilômetros e seiscentos eu fui voltei duas vezes então deu 5km 5 e 200 então é isso aí o primeiro dia tá bom 5km né deu uma paradinha só para descansar que é o primeiro dia bom dia mas é isso aí pessoal atividade física fica fica com Deus que Deus abençoe a vida de vocês boa semana e tamo junto vou terminar ali a última volta é nóis e aí E aí E aí E aí E aí